Música Está de volta, atendados, nós geral estamos falando sobre profecia, sobre o dom da profecia, sobre o profeta e também as profetadas, né? Hoje o cara vai no face e dá um... eu sou um profeice, profeiceta, porque ele lê, ele fala um pouquinho de vinha e todo mundo acredita no que ele fala. Uma pergunta muito interessante, existe profecia para a morte? Eu lembro uma vez, eu tinha talvez aí uns 12 anos de idade, né? E toda a igreja, principalmente a Assembleia de Deus e as igrejas grandes, tem os doidinhos, né? Sempre tem um ou outro ali, todo mundo conhece, não, tem que estar ensinando uma embleia, né? E eu lembro que eu não conhecia uma nova que tinha chegado e ela chegou, olha, você que é filho do pastor Samuel, ela falou, professor, então tem um de Deus. Aí começou a tremer, dar os xilique dela e tudo. Eu vou até falar um pouco sobre os trejeitos também. A profecia sempre tem que vir em trejeito? Vamos falar um pouco sobre isso. Parece que o cara está recebendo algo na hora, vamos falar um pouco sobre isso, mas ela entrou num troço, isso aqui é Deus que está me falando agora que você vai morrer assassinado. Aí eu, o que é isso? Mas veja para o lado bom, o cara não tem lado bom nisso, você vai para o céu antes da sua família. Eu falei, não, não quero não. Aí depois eu cheguei com outro, com o líder do jovem que conheceu todo mundo, eu falei, vem aqui, aquela mulher, o que ela falou? Falou que tu ia morrer? Aí, já falou isso aqui para a minha igreja, todo mundo, ela disse que vai morrer. Enfim, existe esse tipo de profecia. Se bem que o profeta do Antigo Testamento, o cara era, não que ele falava que ia morrer, mas falava, continua nessa tua que Deus vai ir. Existe isso. Porque hoje profecia é muito para Deus e vai te dar vitória. Há muito tempo que eu não vou para a igreja e ouço, Deus vai abater alguém aqui. Há muito tempo que eu não ouço isso. Só ouço profecia de primeiro lugar. Mas Deus dá, às vezes, uma mensagem, o profeta tem que entregar, olha, tu vai te dar mal, tu vai quebrar a cara. Deus fala. Deus fala dessa maneira, sem sombra de dúvida. Deus fala que vai matar, Deus fala que vai mudar a tua situação, Deus fala tudo que você possa imaginar. Agora, André, voltando um pouquinho lá no último bloco, o que ocorre? O profeta tem que ter caráter, ele tem que ter integridade, ele tem que ter compromisso com Deus, ele tem que ter compromisso com o ministério dele. O profeta que não tem nada disso, ele não é profeta, nos dias atuais. Porque no Velho Testamento, nós vemos os profetas que tinham compromisso, intimidade com Deus. Hoje, nós vemos muitas pessoas brincando de profecia. brincando de profecia, voltando no que você falou no início, esse bloco, realmente Deus mata. Deus mata não só no Velho Testamento, Deus mata nos dias atuais, na graça. Ou você toma uma posição, ou Deus vai te abater. Infelizmente, hoje, nas igrejas, a profecia, eis que te dou a vitória. Eis que estou fazendo isso. Eis que na tua conta vai entrar tanto. Isso aí é as profecias atuais. As profecias para poder movimentar a igreja. Agora, Deus mata, mata. Eu falo sem sombra de dúvida. Falo com convicção. Concordo com o pastor Itamar. João, quando escreve as cartas de Apocalipse, João, ele fala o seguinte. Eis que tenho contra ti. Isso são igrejas. Tempo da graça. João já está com 90 anos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Os discípulos todos tinham sido mortos. Tempo da graça estabelecido. Ele está escrevendo as cartas para as igrejas. Eis que tenho contra ti, todas elas. Arrependa-te. Aconselho que compre de mim ouro provado no fogo. Colírio para os olhos. Arrependa-te. Se não, virei sobre ti. Então, isso é graça. Então, dizer que Deus não pune, não mata, porque estamos no tempo da graça. Não castiga. Vamos entrar nesse já. É um absurdo, André. É um absurdo. Então, as pessoas, por falta de temor... Disciplina. Deu disciplina. Ele corrige a quem ele ama. E para, muitas das vezes, eu já vi casos assim. De eu pregar uma mensagem, eu posso falar porque a pessoa sabe que foi verídico. Uma mãe na igreja, e eu pregando sobre Jó. Uma mãe desviada. Eu falando sobre o amor de Deus por alguém. E quando ele quer resgatar, e quando ele quer provar o amor dele sobre alguém, ele até mata. E eu falei sobre os filhos de Jó, que Deus permite morrer. O inimigo mata com a autorização de Deus. E Jó sente toda aquela dor. Mas que o propósito maior era Deus honrar a Jó. Era mostrar para Jó que ele era amado. E que ele ia restituí-lo. E essa pessoa, no culto, desviada, descrente, ouvindo ali a palavra e tal, 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 tal. De repente, no meio do culto, no meio do culto, ela levantou com uma filha, morrendo. E veio correndo para nós orarmos. E nós tínhamos pessoas que são da área de medicina na igreja, que correram. Pastor, não é para orar, é para correr para o hospital. Bom, bota no carro, vamos correr. Levamos para o hospital. Eu chegar no hospital, a menina já estava em óbito. A filha dessa moça. E ela chorando em prantos, eu consolando ela no banco do hospital. E ela dizendo, pastor, o meu coração queimava enquanto o senhor pregava. Eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu não sabia o que dizer, porque eu estava pregando para ela. Deus estava me usando. De maneira, André, que daqui a cinco minutos, entra, ela era gêmea essas crianças. Entra outra gêmea, também morrendo. Morrendo. O médico veio correndo e falou, essa criança também está morrendo. E ela entrou em desespero, levaram lá para dentro. Nisso, chega dois pastores amigos meus que já estavam me socorrendo. Estavam no entorno e que viram que eu estava em uma situação delicada. Precisava de apoio. Passou mais dez minutos. Chega uma irmãzinha que ela tinha também, que era bebê. Também, quase morrendo. A coisa é difícil para ela. E ela falou, Deus falou comigo. Essas outras duas crianças não vieram a falecer. Mas, infelizmente, a outra veio a óbito. E essa pessoa soube que Deus fala. Então, olha só, dentro dessa colocação do pastor Carlos e do Itamar, a gente sabe que Deus mata. Porque se você analisar na nova aliança, nós vemos aqui no capítulo 5 de Atos, Anani e Safira. Pois é. E foi aonde? No Arraial. Foi no Arraial. E foi uma coisa muito séria. Porque foram fulminados um e o outro. É bem claro que o senhor fala que a esposa foi conivente. Porque é bem clara a colocação. Ela estava, a Bíblia diz assim, ela estava de acordo com o marido errado. E morreu junto. Logo em seguida. Então, Deus mata sim. Para haver um conserto. Para haver um conserto. Ela vai pagar também. Ela sabe que ele é sem vergonha. Para haver um conserto. Por quê? Eu já estive em reunião, André. Que, numa manhã, uma pessoa se levantou. Eu não me esqueço. Foi em 94. Uma pessoa se levantou e falou assim, olha. Numa consagração. Então, este que hoje, tu, servo meu, descerá a cova. Porque tens brincado comigo. Eu estava de manhã nessa consagração. Quando foi 5 da tarde. Ele tinha menos de 40 anos. Esse evangelista. Morreu. Deu um piripaque no altar e morreu. Porque a consagração era o dia inteiro. Ele morreu no altar. Então, Deus mata. Deus fala. Só que as pessoas tem o que não. Mas a minha questão... Mata quem mente e mata quem é conivente com o tiroso. Mas a minha questão... E eu também acredito que mata tudo. Mas a pergunta era muito... A questão da profecia da morte. Que eu entendo até nisso. Como eu falo aqui, olha. Não brinca. Deus mandou mensagem e não brinca. Mas não tem também gente que usa isso na posição de profeta? Para coagir. Coagir. Você falou profecia. Irmão, eu sou profeta de Deus. Se tu falar isso para mim, eu vou te amaldiçoar. Porque eu já vi isso. Aí você voltou para a profetada. E assim, a gente está seguindo o seu lado. Estamos um e eu, entendi. Você é o mediador. Quando você fala profecia, a gente responde profecia. Não tem gente, pastor Sebastião. Quando você fala profetada, a gente vai falar profecia. Irmão, eu sou profeta de Deus. Se você me contrariar, eu falo algo. Eu vou amaldiçoar tua vida. Vai acabar com tudo. É um profeteiro. Infelizmente, isso aí. Infelizmente, isso aí. Enquanto está rolando aqui o papo aqui, eu estava aqui me lembrando de uns 25 a 28 anos atrás. Nós fomos no retiro. Eu estava liderando o retiro lá em Angra dos Reis. Um lugar chamado Retiro. Não sei se o irmão conhece. Eu estava com aproximadamente umas 300 pessoas jovens na época. E nós estávamos liderando essa caravana. Um retiro muito bom, muito abençoado. E numa noite nós estávamos numa reunião, num salão muito grande. E levantou-se uma jovem falando em línguas e profetizando. Hoje ela é pastora, na época, na pastora. A pastora Cristina, se ela estiver nos assistindo, ela vai se lembrar muito bem disso. Ela começou a observar aquela jovem falando em línguas e profetizando. Ela simplesmente, ela mandou que aquela jovem se calasse. E aquela jovem se calou. E depois confessou que realmente tudo que ela estava fazendo, ela é mentira. Fantasia da cabeça dela. Entendeu? Então nós temos... Por isso que Paulo disse, cuidado. Tome coisa. Não despreze, mas cuidado que existem muitas mentiras. Então, como você falou, tem profetas, tem pessoas, profetas, que tiram proveito disso. Achando ele é soberano, eu profetizo, eu posso então te amaldiçoar e eu acredito... O certo na igreja, André, que se tem profeta, tem que ter quem julgue a profecia. Não, mas a Bíblia... Na nossa igreja, pode se profetizar, mas eu julgo a profecia. Aí convém a liderança, né? Entende? Aí convém o líder, aí convém o pastor. Se alguém levantar a mão e falar, pastor, eu tenho algo para profetizar da parte de Deus. Pode, mas eu vou julgar, ciente. Você vai fazer em público? Vou. Em público, eu vou te repreender se não for do Senhor. Se não for na Bíblia. Se tiver heresia no meio. Eu já vi um caso de um pastor, no momento em que uma mulher foi levantar, o pastor não sabia, não sei o que. Quer profetizar? Quer? Profetiza primeiro para mim, deixa eu ver a tua profecia. Eu também. Porque às vezes, dependendo do que for falar para uma igreja lotada, o alvoroço é muito grande. Você traz a sua igreja. Deus libera. Pode falar. Pastor, pode? Existe esse... Não sei, mas o pastor, ele está nesse posicionamento de às vezes Deus querer usar alguém para falar e o pastor, calma aí. Fala para mim primeiro. É porque o pastor, o pastor, via de regra, ele tem discernimento do Espírito. É se o pastor tiver, é indignação do céu, né? Se o pastor não tiver, fica difícil, André. Mas não é isso que a gente está julgando. Se ele está desviado também, né? É, o que eu estou julgando é, é papel do pastor no momento que alguém se levanta para profetizar. Calma aí, calma aí, calma aí. Mesmo sendo verdadeiro, vem aqui falar para mim primeiro. Ali ele é o profeta maior. Ali ele é a maior autoridade. É o profeta da igreja, é o profeta da igreja. Deus o constituiu, Deus o constituiu como a maior autoridade naquele ambiente, eclesiástico. Então, a responsabilidade, pelo menos eu trago para mim, eu chamo para mim. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Porque tem pessoas que usam a profecia, como a gente falou. Adivinham tudo para querer ganhar credibilidade, para querer subir na estima das pessoas. Olha que pergunta interessante. Para querer super julgar também. Também, mas olha que coisa interessante. Existe autoprofecia. Ela me pergunta, o que é isso? Uma vez vi uma irmã na igreja falando. Ela estava profetizando sobre ela mesma. Eis que te digo que essa varoa que vos fala é varoa de fé, acredita no que ela fala. Deus usou ela mesma para falar dela. É o chamado de autoprofecia. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco para o último bloco. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.